Música Oi gente, tudo bem? Hoje, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha visita técnica Que foi lá na casa da Tomi Otaki Pra quem não sabe, a Tomi Otaki é uma artista plástica, lipo-brasileira E essa casa quem construiu foi o filho dela, o arquiteto Rui Otaki E foi construída mais ou menos no final de 1960 Tem 750 metros quadrados essa casa e ela é totalmente feita de concreto aparente Que acaba realçando as obras de arte dela Espero que vocês gostem Se vocês gostarem, já se inscreve no canal, deixa aquele like, Mara E é isso, comenta aí o que vocês acharam Eu gravei algumas cenas, não sei se foram muitas Mas dá pra ver um pouco de como que é É maravilhosa Ah, eu não sei se eu falei que é uma obra brutalista É uma obra brutalista Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.